Música 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 Bom dia! Menudem da jornada, tem um panqueque, fãs exatamente hoje de seda. E esperemos o oiça a farli. Intanto preparo as fragole. Bueníssimas! Questa é alta classe. Bom dia! Eu tenho um panqueque para você. Eu estou a Firenze porque o calcio é vaporado aqui e vivo da sola com uma minha companhia de squadra que é a minha inglesa preferida, não é Lois. Eu estou acostumada a fazer panqueque da quando eu andei à Inglaterra. Eu estou em Inglaterra para jogar a bola, mas principalmente para aprender o que era a língua que é fundamental. Soprattutto para fazer panqueque. Eu estou jogando, sim, um primeiro momento no West Ham e depois no Watford. O café está pronto? Obrigado, Belinda! Estou dormindo, bebê. Finalmente, eles colocam uma página sobre o calcio feminino no Corriere dello Sport, no estadio, tra l'altro. Infatti, prevedem uma semana de piogê intensíssima para esta coisa. Eu mostro o meu parco de máquinas. Cê que colheziona máquinas e eu colheziono scarpe. Então, para hoje, direi que posso prender essas. Aí é tudo. É impossível. Vamos começar! Eu vou fazer isso! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, tchau, você está bem? Sim, você está bem. Lici, vai ao trabalho! Não me lembro, eu tenho parqueggiado a máquina. Ah, ok, de lá. É sempre um problema na mattina, porque não me lembro mai, eu tenho parqueggiado a máquina. Pensar que nós, nós, a parte da série B, que trabalhamos quase todas, que os sacrifícios ne fazemos. Eu gostaria de pensar como nossos colegas e homens poderiam fazer uma coisa parecida. Eu gostaria um pouco de igualdade, um pouco de igualdade entre os dois setores. Mas penso que seja um pouco utopica, essa coisa. Qualcuno hoje me faz chegar em antigo. Certo, solitamente eu venho em antigo, mas não tanto, então eu vou fazer um café. Tchau! Tchau, tchau! Boa noite! Você sabe que é uma calciatriz, lá, Júlio? Eu não sei que é uma calciatriz, certo, eu não sei! Eu gosto de ir para lá! Comunque é pra lá! Eu gosto de fazer a calciatriz porque... Comunque estou em mezzo a gente, eu... Eu nasci com meus pais que têm um negócio de tabacos e de cola... E eu cresciuto em mezzo a gente, então, por forza de coisas... Eu acho que é um trabalho que eu encontrei, sinceramente. ... 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 E cada vez é como se fosse sempre a primeira. Me dá uma emoção tão grande e tão forte. Que dizer que tudo pode ser descontado, mas é a verdade. Para mim o calço significa muito. Legenda por Sônia Ruberti